Vamos relembrar nossos parceiros da cena O rolê com minha tropa no shopping mais caro Hoje o fielzinho já vai marolar É só joia linda e traje mais caro Os cola no meu show que nós vai embrasar Sinto pena dos que desacreditou de mim E pros falso me desculpa, isso não é meu fim Desde novo eu sabia que ia virar Muito novo e tanta coisa pra alcançar Não é fácil avançar na vida, o mundo é uma subida Uma roda gigante e vários despeguros Tem que aproveitar cada partida O foco é lá em cima Calando a boca de quem não acredito Hoje eu vou vencer Só Jesus pode me parar Quer me ver cair? Isso não vai adiantar Ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer Eu já tava Hoje eu vou vencer Hoje eu vou vencer Só Jesus pode me parar Quer me ver cair? Isso não vai adiantar Ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer Eu já tava Aqui eu beijar Could we be To easy You are 、 and you are गεται Tô cheio de ódio do governo, mas também entendo Nunca me deu nada e só me tirou Menor me tira como espelho, vai pra cima deles Vem, te deixa forte quem te ajudou Nesse jogo é só pra quem sabe jogar Se for fraco, eles vão te pôr no seu lugar Não é fácil avançar na vida, o mundo é uma subida Uma roda gigante, vários despegou Tem que aburrutar cada batida O foco é lá em cima, calando a boca E hoje eu vou vencer, só Jesus Quer me ver cair? Isso não vai adiantar O trapacei todo o tempo, determinar Nasci pra vencer, você nasceu pra vencer E hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair? Isso não vai adiantar O trapacei todo o tempo, determinado Nasci pra vencer Joga pra cima, vem! E Luizinho E Luizinho E Luizinho E tu entro Quais a pé Vola a rua É sempre do nosso jeito, tá ligado? Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão E madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 da mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando o amor Sempre desenvolvendo E pra tudo sempre pronto pro caô Sempre me chama, me chama Sempre que quiser me chama, amor Sempre calma nessas gramas Sabes pra quem te ama Me chama, me chama, amor Ela é barato Me perdendo no seu mundo Malfama de vagabundo Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão E madrugada é solidão Pra me acompanhar o AR10 da mão E as cargas vai vendendo E o dia clareando o amor Sempre desenvolvendo E pra tudo sempre pronto pro caô Então me chama, me chama Sempre que quiser me chama, amor Sempre calma nessas gramas Sabes pra quem te ama Me chama, me chama, amor Ela para tudo Me perdendo no seu mundo Malfama de vagabundo Eu quero pra você mais, Jaquinha Jamis Oh É desigual, Chita É sempre do nosso jeito Toda vez que eu te olho Enxergo o mundo nos seus olhos Coisa do pensamento Você aqui Lembra a cor dos seus olhos Você me olhando e desejando Oh Moreno Oh 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 Você me olhando assim Com esse seu jeito Esse sorriso Eu vou soltar Pra quem eu olhar assim Não tem dó de mim O corpo esquenta Só você olhar Por que você não para e pensa Se é você aqui no meu lugar Na minha visão Outra dimensão Essa luz que vem no teu olhar Oh Oh Yeah 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 Oh Toda vez que eu te olho Enxergo o mundo nos seus olhos Coisa do pensamento Você aqui E se for o pensamento Deixa eu dormir Lembra a cor dos seus olhos Você me olhando e desejando Oh Moreno Oh 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 Você me olhando assim Com esse seu jeito Esse sorriso Eu vou soltar Pra quem olha assim Não tem dó de mim O corpo esquenta Só no seu olhar Por que você não para e pensa Se é você aqui no meu lugar Na minha visão Outra dimensão Essa luz que vem no teu olhar Oh 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 Yeah 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 Oh Tá na comigo Alcida No 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 Let's go